E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada, tô muito de boa hoje. Muito de boa mesmo, por quê? Porque eu melhorei, graças a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu tô melhor. Vocês que acompanham aqui no YouTube não tá sabendo do que que eu tô melhor. Cês devem estar falando que tá melhor do que, esse menino é louco. É verdade. Mas eu contei lá no meu Instagram, porque eu não tive forças pra conseguir gravar um vídeo falando pra vocês que eu tava ruim. O que acontece, começou tudo na quinta-feira passada, em que eu resolvi sair com meus amigos e ir num show do Gustavo Lima. E nesse show do Gustavo Lima, eu confesso, eu fiquei muito louco. Eu tomei um pouquinho só, né? Só um pouquinho, só um pouquinho assim, pouquinho, 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 pouquinho. E nesse rolê, galera, eu acabei machucando meu pé. Eu pisei num buraco, em falso. Torci o pé. Tá bom, torci o pé, meu pé ficou melhor. Demorou aí uns três dias pra melhorar. Não melhorou da noite pro dia, não. Demorou pra melhorar. Aí tá. Aí quando foi que o meu pé melhorou, me deu uma gripe. Cês podem ver que minha voz ainda não tá boa. Porque eu ainda não melhorei 100%, mas eu tô melhor que ontem. Ontem, mano, eu tava suando frio na cama. Falei, é meu último dia de vida. Não é possível, acho que eu vou morrer. Eu vou morrer. Então morre, diabo! Mas não morrendo. Tamo aí, vivão. Cês não acharam que eu dou de brincadeira? Olha o tanto de remédio que tem aqui na mesa do meu computador. Olha o tanto de remédio, mano. Remédio pra tudo lá. Sei lá, isso aqui é pra esfriar o nariz, isso aqui é pra rezar, né? Porque na hora do meu pé, mas não vai morrer. Aqui o remédio libera fluxo. Liberar o fluxo. Que é outro remédio que tem que tomar daqui a pouco. Pastilhinha, cachorrinho, cachorrinho cuidou de mim. Outro remédio aqui, meu Deus. Deixa meu remédio aí, Jack. Aqui uma aguinha, né? Tem que se hidratar. Igual eu falei pra vocês, eu tô melhor, tá ligado? Mas eu ainda não tô 100%. Só que hoje a gente vai começar esse vídeo aqui melhorando ou não. Deixa meu remédio. Cê tá doido? Cara. Deixa meu remédio aí, doido. Cachorro louco. Olha o cachorro louco, gente. Mas não é só eu que tava ruim, não. Duardão. Duardão tava ruim, filho. Pelo jeito o Duardão já levantou. Vem, gente. Sai daí. Nossa, parece barulho de porta assombrada, hein? Satanás. Fecha. Duardão, tá só a capa do Batman. Nossa, muito bem. Cê vai ter que ir no médico tomar os mesmos remédios que eu tomei, enfim. Acho que hoje ou não. Né? Hoje cê vai. Hoje amanhã cê vai tá morto aí. Tê tem que ir lá agora. É foda, hein, mano. Melhoras aí. Agora a outra ali não ficou doente, né? Eu fiquei. Fui a primeira. Ninguém viu ser doente. Eu fui a primeira. Só fica doente quem sofre. Eu não vi você sofrendo doente. Tem dia que eu não sofre o meu coração de pedra. Quem vê pensa, né, Eduardo? Quem vê pensa, quer assim. Mas relaxa, ela é a próxima. Igual eu falei pra vocês, mano. Eu tava muito ruim ontem, tá ligado? Cês viram a situação do Eduardo ali. Tá lastimável. Eu tava duas vezes pior do que ele. Pra vocês terem uma ideia. Eu fiquei o dia inteiro deitado no sofá. Sorte que minha mãe pegou e veio aqui em casa, tá ligado? Minha mãe ficou um pouco de olho em mim e me levou ao médico. Porque eu tava muito ruim. Muito ruim mesmo. E daqui a pouco, igual eu falei, eu tenho que tomar outro remédio. Porque senão eu não vou melhorar. Agora de relance, galera. Eu ainda tô impressionado com o jeito que ficou nessa sala. Olha que bonito. Salona da mansão 021. Ficou chique, fala. Esse negócio ficou louco. Vou ligar a telinha ali. Vou assistir uma telinha. Vamos convencer nosso amigo Eduardo aqui a ir no médico. O médico passar um remédio mais forte pra ele. Pra ele melhorar também. Porque senão daqui a pouco eu tô ruim de novo, né? E ele também tem que melhorar. Senão o jeito que tá indo ali, as redes de vida só... Vai bater as botas. Não vai aguentar. Ô, quer comer? Aí você olha pra cara, né? Seu safado sem vergonha. Vamos aproveitar que eu já tô um pouco melhor. Vamos dar um rolê de moto. Né, Jack? Vamos dar um rolê com a BM, galera. Porque nos últimos dias eu não tava nem tendo a andar de moto, mano. Vou falar pra vocês. Essa é a primeira vez que eu vou andar nessa moto aqui. E na XJ também. Dentro de uns 5, 6 dias. Sério, velho. Olha aí. Esse carro chega a estourar na hora que liga, velho. Porque... Porque... Falar pra você, a motinha. Tadinha. Parada aqui dentro de casa. Vou dar um rolêzão. Vou dar um rolêzão. Porque eu quero trocar uma ideia com vocês também. Não é não? Porque vamos. Vamos dando um giro, né? Vou dar um rolêzinho de S1000. E falar pra vocês. Eu queria dar uma desabafada também, rapaziada. Que nos últimos dias. Onde eu tenho essas coisas. Me refletindo bastante, tá ligado? Deixa eu só mudar aqui o moto. Tá no módulo Ray. Vou colocar no módulo Race. O nós é Race, tá ligado? Não é louco na cabeça. Graças a Deus, tô melhor. Não tô 100% ainda. Mas tô melhor do que tá. Fic-Shifter dessa motoca é chave, né? Pra reduzir, não precisa apertar a embreagem. Ó. Só vai pipocando, louco. Top demais. Ai, ai, ai. Smilzeira. Rezar pra não tá muito trânsito. Porque S1000 no trânsito, ela é... É meio ruim, né? Pra andar. Vocês estão ligados? Porque... Ó a pegada dessa moto. Do jeito que você fica em cima dela. Calma aí, tia. Calma aí, tiazinha. Como é que tá passando a área? Tô passando. Tô passando e tão passando brabo. Ai, ai. Você é louco. Ah, nos últimos dias eu tenho que confessar pra vocês que eu andei desanimado, doente, mano. Tô pensando em fazer vídeo, mas sem a capacidade física, tá ligado? Pra isso. Ficar doente é horrível. Eu odeio ficar doente. E... Toda vez que eu saio assim e não como bem, eu acabo ficando mal, sabe? A última vez que eu fiquei doente assim foi em dezembro. No Natal. Passou o Natal ruim. RUI! E... Agora... Em abril de 2019, né? Vamos ver quando que o 021 aqui fica doente de novo. Marca bem aí, rapaziada. Queria falar pra vocês. Quando eu fico doente, eu fico ruim, mano. Fico ruim toda vez, mano. É foda, mano. Não queria ficar tão ruim assim, tá ligado? Fico muito ruim. Tipo assim, eu fico que eu não consigo fazer nada. Nada, nada, nada. Corredorzinho aqui. Quero ver nós não passamos, hein? Ah, vai passar, hein? Escapão da BMW tá roxo, azul, preto. Tá tudo que é cor. Depois a gente pegou fogo. Escape dela não tinha aquela cor, né? Porque pegou fogo, ficou vermelho. Ganhou outra cor. Ganhou outra cor. Não sei se eu tenho a cor de quando ela tava coisada, sabe? É agora. Olha a gente que tá. Tá tudo vermelho. Tá diferente. Camarão amarelo ali, achava osso, hein? Olha. Será que é o Renato? Não é o Renato, não. Mas parece o dele. Top, hein, mano? Negócio. Negócio, ó, bacana também. Ó o difusor na neutra. Vou acelerar, hein? Vai cortar. Cortou. Top. Esse meu zono é o top. Aí, ó. Molecão entregando de Uber Eats aí de skate. Esse que você mostra, tio. E você e muita gente aí arrumando a desculpa. Ai, que eu não posso trabalhar. Não pode trabalhar o caramba, rapá. Quem quer dá um jeito. Passei ali, cumpriu umas paradinhas. Tá pra casa. Tamo zero, filho. Zero não, né? Mas ela tá melhor que ontem, graças a Deus. Vai pegar fogo no escape, essa porra. Foda-se. Teve uma galera que tava me questionando sobre o lance de botar fogo no escape da S1000, tá ligado? É, mas é que isso não faz com a moto, não sei o quê. Essa moto aqui é um sonho meu, tá ligado? Um sonho de muita gente. E uma coisa que eu sempre acompanhei muito nessa moto, que foi os encontros de moto. A presença da BMW nos encontros de moto. Ela é indestrutível, filho. Ela não estraga assim, tá ligado? Mas, enfim. Com a BMW, essa gente tem dois caminhos. Uma é pegar 300 por hora e a outra é cortar giro que nem um filho da puta. Eu prefiro cortar giro que nem um filho da puta. Por quê? Porque, mano, a 300 por hora, velho, se eu ficar fazendo motovlog, pode ser que qualquer hora meu motovlog não termine bem. E se não terminar bem a 300 por hora, não vai ter mais nem vídeo no canal. Se é que vocês estão me entendendo. Porque é perigoso, mano. Perigoso, entendeu? Então, por isso que, tipo, que eu vou mais na moralzinha mesmo, tá ligado? Meu negócio é mais causar. Eu sou doido o suficiente pra pegar 300 na moto, tranquilo. Não tenho medinho, não, viu? Não tenho medinho. Só que não é o que eu quero pro dia a dia, doido. Não vale a pena, mano. E se uma dessa aí acontece alguma coisa comigo, Deus me livre, tá ligado? Minha mãe, vocês. O que vocês iam pensar de mim? O que vocês iam pensar sem mim, entendeu? É complicado, gente. Complicado. Tem que ter toda a cautela, tá ligado? Porque se acontece qualquer coisa, minha vida tá em risco aqui em cima do negócio. E, igual eu falei, a 300 por hora, você não rala só o tornozelo, entendeu? Você rala até o osso da bunda. A 300, meu amigo, não sobra nada. Vai por mim. Pensa. 300, então você é louco. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos voltar pra casa. Já deu pra matar a saudade aqui da moto de leves. Vou dar uma repousada. Tem que tomar mais remédio. Tem mais dois remédios pra tomar daqui meia hora. Agora, cinco e pouco da tarde. Dá pra seis horas. Eu tenho que tomar dois remédios, né? Então, vamos, na moralzinha, vamos se cuidar. Porque essa semana eu quero voltar a trazer vídeo todo dia. Não quero falhar igual falhou nesses últimos três dias aí. E eu tinha vídeo pra vocês terem uma ideia. Tinha um vídeo no Paint. Que era contando o que aconteceu lá. Que eu perdi dinheiro pra interesseira. E esse vídeo ficou três dias parado no meu computador. Que eu não tive energia pra ir no meu computador e postar o vídeo. Entendeu? Isso sim é foda, mano. Foda demais. Aqui vamos. E nossa vida aí na casa, sem resumo, é isso. Todo mundo doente. Todo mundo tá melhorando, graças a Deus. Mas a gente ainda tá doente, né? Não podemos esquecer desse detalhe. Vamos tentar dar uma melhorada, tá ligado? Eu, o Eduardo, o cara, de um jeito já melhorou. O cara tava doente, mas já melhorou. Agora nós, tá ruim, louco. Tá ruim. Vamos ver se a gente consegue melhorar até o final de semana, né? Porque final de semana é sagrado. Tem que tá bem. Não é verdade? Tá zero final de semana. E seja que Deus quiser. Bom, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Lembrando, você aí que não tem esse boné aqui ou a camiseta do canal. Não esquece de passar no meu site. Que tá aqui no primeiro link da descrição desse vídeo. Vai lá, garante a sua camiseta ou a sua blusa que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil. Beleza? Bom, eu venho nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu e... Fui! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legendas por TIAGO ANDERSON